Pixie Bans, a telinha pra vocês! E vale sempre lembrar pro pessoal de casa, é MD3, esquece o antigo a fase de entrada, temos um novo formato, professor, você que está aqui conosco pra esse Pixie Bans, meta tá chegando, tá mudando, já temos um Bandly sim, e o Jarvan, será que também é banido ou aparece logo cedo? Eu acredito que sim, viu Skit, porque Jarvan é um grande pique aí, vindo das mãos do Odd, acho que acaba sendo um pique que é muito confortável. Ou de um dia que é, porque eles baniram o Pop, se não banha o Rainbow Seven... Eu acho que os dois jogadores gostam muito desse pique de Jarvan também, uma coisa que eu acho muito interessante aqui é justamente o Bandarrel, que é uma escura muito flexionável e acho que abre muitas possibilidades pro time da PSG, então gosto muito desse banimento, a cena também que tá começando a aparecer agora, não necessariamente em forma de fashion, quando você colocava um tankente, um saio, um outro campeão, justamente por conta desses buffs, o Takeshi comentou da Oriana, então esse meta tá uma doideira. E essa Kali do Mireu foi respeitada, viu? Ele joga, ele gosta da campeão, achei que não ia ou não, achei que não ia ou mania, mas acabam fazendo. O pique que o cara é mono, que o cara é muito forte, sempre vale a pena atirar nesses confrontos iniciais. Pois é, eu acho que esse primeiro jogo dita muito como pode ser o ritmo da série, entender um pouco do que pode ser forte, do que pode ser fraco, então acho que você prevenir algum desses pontos em uma melhor de três é mais tranquilo, como no MD5 eu acho que você tem mais espaço, e a nossa verducha é especialista nisso, em perder o primeiro e depois copar os três. Eita aí, cara, baniram pop, tava claro que era first pick Jarvan, e a R7 não fez essa leitura, tirou a Vi, que eu acho que o Jarvan tá melhor atualmente. Então, eu também sinto que o Jarvan tá melhor, mas a gente vê que a Rainbow Seven já vem com o planejamento de vir justamente com o Ezreal, que é um AD Carry que consegue ter mobilidade, ele consegue ter a translocação, então é um alvo a menos pro Jarvan conseguir usar o cataclisma. E no meio vem o quê? Pra também escapar, vai jogar com uma Ari? É, eu acho que por enquanto não há necessidade aqui, mas a gente vê a escolha do Renekton também, que vem sendo, mostrando aí, sendo uma escolha prioritária, a gente fala muito da itemização dele, vindo com o Hemodrenário, podendo pra Chojin, Sterak, então é um campeão também que tá crescendo muito em prioridade, e a gente já sabia aí que tava no meta, e a Zaya também sendo mostrada que é um grande pique do céu. É, já tira, a gente tava até comentando antes de começar a série, foi, né? Você falou, falei que ele é mono, falei que ele é mono. Ele tem que pegar a Zaya, não pegou, foi pra escapar desse jungle, mas agora entregou pro Waku, que, a gente sabe, rota inferior de Zaya Hakan entregou um dedinho, eles arrancam o braço. É, mas aqui é um ponto interessante, Chaep, porque a gente já vê que eles têm um jungle de pressão muito forte nesse começo do jogo, e já vai ter uma bot lane que também vão ter essa pressão, e eles vão conseguir ter a pressão da rota. Então eu quero ver como a Rainbow Seven vai se virar em termos de draft, pra conseguir segurar essa pressão, e não deixar a PSG conseguir dominar tanto esse early game. E vem agora uma Thalia pra equipe do Rainbow Seven, uma campeã que tá muito forte também no momento. A gente tava observando ali o treinamento, as filas anqueadas, pelo menos a maioria dos jogadores do Mundial. Ah, sim. Tem muita gente jogando de Thalia. A notícia é boa pra gente, porque o Tinin é mono, né? A gente sabe jogar muito bem com a campeã, daqui a pouquinho ele pode trazer. Mas, além da Zaya Hakan como dupla serem muito poderosos, o Waku e o Woody podem jantar esse jogo sozinhos. Pois é, e a gente tá seguindo no draft, a gente viu o banimento de Orianna também, que é uma campeã que consegue ser muito estável, consegue ter um push de wave, e ela também tem um setup muito interessante com o Jarvan, porque se você combar, vem a onda de choque, então tem o Catalyst. Hakan, Jarvan, Orianna, acabou o jogo. É muito controle de área, é muito controle de área, então é uma campeã que poderia deixar as coisas mais delicadas, e o fato de ela ter um bom wave clear depois do capítulo perdido também facilita muito o controle na rota do meio. E ela consegue puxar, ficar tranquila e aliviar essa pressão toda. Enquanto você joga a energia removida, você vê essa Thalia possivelmente indo para a selva? Eu acredito, eu acho que é muito complicado, porque eu não sinto que a composição da Rainbow Seven teria muitas condições de conseguir fightar esses 2v2, 3v3. Proteger a selva dela também seria difícil, né? Seria muito complicado, porque não tem nada que impeça de você fazer essas entradas, então seria só um suporte tanque aqui, que conseguiria fazer essa entrada, mas é muito difícil você jogar com meio caçador conseguindo fazer essas jogadas. Eu acho que seria um risco muito grande. Jax agora é banido também, então já começam a se proteger na rota superior. Tem a opção do Asa de jogar só com NAR, tranquilo, jogo contra Renekton, ou até um Rumble com Jarvan. Pode ser, pode ser. É uma boa opção dada esse combo aqui, mas a gente vê a karma sendo mostrada. Não, não, não. Se fosse uma... É, Viego. Viego também é uma escolha muito de conforto, vindo nas mãos do Odd, ele gosta desse campeão carry, mas a gente tem que ver como a composição vai fechar, porque se a composição da Rainbow Seven não conseguir jogar muito bem com a SCZ, não conseguir executar esses resets com a parte explosiva que a PSG tem, cara, fica complicado. A equipe da Rainbow Seven tá montando uma composição que se ficar pra trás não joga. Não joga. Impossível. E assim, foram quatro bans na cabeça do Odd, né? Foram quatro selvas ali muito fortes, então o Odd, ele... Tudo bem, é um campeão que ele gosta por ali agora, esse Viego, mas mesmo assim, fica um pouco refém de ter que ser proativo, porque se ele não conseguir rodar, essa composição não vai criar. A Thalia é muito forte pra você ser proativo em cima dela, mas o setup também, um pro outro ali, não é o mais legal. Eu não sinto que é uma sinergia muito boa, porque a gente vê que o Viego, ele quer ter mais esse tempo pra conseguir fechar esses itens, conseguir ter esse time pra farmar, e a gente vê que a composição da PSG é bem o amor de feijão. É o amor de feijão, cara. É o amor de feijão, cara. É o amor de feijão, é o amor de feijão. É realmente isso. A Zaya vai ser a única carregadora de dano físico, beleza, tem o Jarvan também, mas a gente vê que é muito focado em realmente você conseguir essas teamfights, que é o ponto que a Rainbow Seven gosta de focar também. Conseguir achar essas lutas, conseguir encontrar esses espaços. É a comp do Aperte R e ganha o jogo, né? É basicamente a comp do Montanha versão 2023, pô. É pra você amassar o adversário. É muita força, realmente. É uma entrada com muito controle de área, muito dano também, fazendo o AOE. E pra equipe do Rainbow Seven evitar isso, vai ser bastante complicado. O Ezreal talvez tenha uma vida mais tranquila, mas a Thalia, se for pego, explode. O Viego, se for pego, explode. E a equipe do Rainbow Seven vai ter que jogar direitinho aqui, porque para o PSG, a entrada é muito mais simples. Pois é, eu acho que esse early game aqui pra Rainbow Seven já tá muito complicado. Realmente, eu acho que já tá um pouco difícil. Eu acho que esse Viego anula um pouco as chances, mas eles pincelarem todos esses caçadores, por tirarem esses piques da pool do odd, eu acho que acabou complicando. Talvez esse René tão cedo, com o Kennen na Champion Pool, acaba complicando um pouco. Eu acho que, até mesmo aqui no CBLOL, existe esse costume muito de jogar de Renécton contra a Kennen, mas normalmente aqui o Renécton ganha. O Kennen é pra amassar. Pois é, mas exatamente, o cenário é pro Kennen destruir o Renécton, normalmente você não blinda esse pique. Na LPL, por exemplo, que é a Liga Chinesa, cara, se você blinda o Renécton, você tá degolado, você perde a parte da hora. Então, quero ver como vai ser essa nuance dos drafts das suas regiões, porque isso pode definir muita coisa que a LLA nunca sentiu, em termos de você blindar um pique e você não sofrer tanto. Blind de Renécton é muito, muito delicado. E é uma coisa que a gente fala todo o Mundial, todo o MSI, e o play-in serve pra ir criando meta, pra gente ir entendendo o que é que os jogadores entendem como mais fortes, observam o que pode funcionar nesse Mundial, e às vezes, tudo que é jogador do play-in, depois é descartado e vem um novo meta na próxima fase. Principalmente o Caçador. Mas agora, meus amigos, tá na hora de começar essa nova página na história do League of Legends Mundial, e é Worlds 2023. Vem com a gente, porque tá valendo! E pra quem não se lembra de como o Jarvan funciona, né, já que faz tempo que ele não aparece. É verdade. Faz tempo, pô. Faz tempo. Ele é um tipo de campeão de muito early game, que obviamente tem um setup de teamfight muito bom, mas ele tem a possibilidade do gank nível 2, que poucos caçadores fazem isso recentemente. Ele pode cortar caminho, pode aparecer numa rota inferior de Zay e Rakan. Assim que eles virarem nível 2, ele tá lá pra já dar um setup e fazer uma jogada. Então é algo que o Rainbow Seven tem que se proteger, tem que ter uma noção do pathing dele pra não deixar isso acontecer. Pois é, essa sentinela que foi trocada aqui por parte das duas equipes também direciona muito, mas eu vejo que ela é muito mais benéfica pra equipe da PSG, justamente porque o Jarvan pode esquipar o campo e pode fazer um outro caminho pra evitar. Mas se a gente reparar no minimapa, a equipe da Rainbow Seven também tá consciente em termos de guardar o rio caso o Junja atravesse a parede do dragão e consiga alguma coisa pra evitar esse tipo de gank. Então a gente vê que há uma consciência que esse early game é perigoso e a gente tá vendo o Junja aqui já indo pros Krugs. É isso, a gente sabe que tem ataque do dragão pra passar, tem gente que gasta flash logo nível 1, não tem essa não pra contar conversa, então toda opção aqui nesse momento deve ser levada em conta pelas equipes pra não sair atrás. É o jogo 1 de Mundial, estreia, então tá na hora justamente de aproveitar essa falta de informação pra tentar jogar pra cima. Foi o que o Shell fez ontem com o Sejuani, que ele flechou a parede pra roubar um campo e depois aparecer na top lane totalmente desprevenido. Então, olha a rota inferior lá e o Jaqueline ir pra cima. É, mas apanha, né? Ele foi pra cima sozinho ali na âncora enquanto agora o Cell também transloca pra frente, meu amigo. Aquilo, aproveitando nível 2, né? Eles pegaram nível 2 primeiro, tentaram fazer uma jogada agressiva, mas acabaram levando muito mais do que causando dano. Pois é, realmente você tá tentando aproveitar, o Hakan normalmente tá upando o Q, agora esses all-ins não tão sendo tão benéficos, então você dá alto sustain, você ter mais HP e você ter essa regeneração acaba sendo muito melhor nesses pontos desse começo, desse level 1, não tá compensando mais você ir tão loucamente pra cima dessa forma. Então, e também tem um fator aqui que a Zaya tá de purificar enquanto o Cell tá com o Kurari, então é uma spell a mais em termos de você ter mais sustento, você conseguir aguentar um pouco mais essas trocas, mas a partir do nível 3 eu vejo que a PSG tem condições melhores pra conseguir forçar alguma luta e conseguir forçar esses skirmishes aqui, mas por enquanto nenhuma ação do Jundia que a gente tava comentando tanto, mas a gente vê que o pathing dele é pra cima e ai, 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 o Bong vai ter que se virar porque o Odd tá na parte de baixo. Cara, e a Wave que tá ali também não dá pra perder, tudo bem que até chegar ali o Jundia já passou e rota inferior, o Lions não para. Mas o Engage, agora ele conseguiu enraizar o Lions, mas ele causou muito dano no Wood, dessa vez deu certo porque conseguiu direitinho o Cell. Pois é, mas se a gente for dar uma olhada na outra parte do mapa, a movimentação do Jundia vai estar pronta pra poder cobrar o Bong também, então a gente vê que a Rainbow Seven, como o Odd tá na parte de baixo, tá jogando de forma muito agressiva, enquanto no outro lado do mapa o Azir consegue aproveitar muito bem também o espaço que ele tem da matchup e da movimentação que o Jundia vai criar na parte superior. Então finalizamos os Arongages agora, vai voltar à base. O Jundia vai voltar à base, ele não vai fazer um gank nesse momento, enquanto que o Odd tem a informação que ele tá topside porque ele acabou de fazer essa invasão aqui também, também vai ter esse retorno. Então de início, ninguém vai tentar buscar esse gank. E uma coisa que é interessante aqui nesse ponto, a gente fica pensando, nossa, por que o Jundia não fez essa ação? Porque é justamente pelo fato de ele não ter a informação do Odd, então ele prefere garantir que ele consiga fazer esse retorno à base o mais rápido possível, continue acelerando que ele possa pegar esse nível 6 também. E primeiro no próximo disputa. Pois é, e é justamente isso, você conseguir fazer essa disputa de forma muito mais rápida, mas a gente vê que as sentinelas que a Rainbow Seven tá conseguindo colocar na selva adversária vem sendo muito impositora, a gente vê que a sentinela que a Rainbow Seven colocou traz muito mais informação do que a PSG colocou ali perto da rota superior. O Asi já tá apertando bem o Bong, tá? 29 e 19. Já gastou teleporte. Exatamente, o Bong voltou base e gastou TP, o Asi ainda não foi pra base, mas mesmo assim, já é uma pressão de rota que ele pode começar a aproveitar pra fazer o setup pro Dindia chegar e gancar. Mas vale lembrar que é Kennen versus Renekton, o Kennen já é pra ganhar e o seu caçador jogou pra baixo, então não tinha como o Renekton nem pensar em fazer algum tipo de pressão porque ele não teria apoio absolutamente nenhum pra fazer isso. O Jundia tá explotado ali, tá? Ele passou por duas sentinelas, então a equipe da Rainbow Seven sabe onde tá o caçador inimigo agora, pode tentar compensar no mapa. É, mas a gente até vê que tá começando a criar uma discrepância em termos de farm nas rotas superiores, porque a gente vê uma diferença de 10, toda essa pressão ainda o Kennen tem esse teleporte pra gastar, então tem todo esse tempo, mas a gente vê que o Maple tem essa informação aqui, vai tomar o Gank. Olha o Counter Gank chegando, meu amigo, pra cima do Ode, o bait rolou e aí a eliminação pode chegar, por enquanto ele ainda tem Flash, pode gastar agora no limite, ele segura no sangue frio, não tem eliminação. O Maple ainda assim gastou o seu Flash, teve que sair do lance, ele sabia, ele quis dar o bait, quis fazer a jogada, mas ainda perde um feitiço importante que pode ser punido futuramente, que a Rainbow Seven não perdeu nada com isso, só o Ode que perde um pouco de tempo. É, pois é, a gente vê que a Nico ter essa iniciação e ter esse poder de poder ir pra cima, eu acho que é muito interessante você não ter esse potencial de playmaking, mas vale lembrar que o Jarvan pode criar esse setup, a gente tá vendo a experiência, como é que tá, o Junja tá um pouco menos da metade pra conseguir esse nível 6, então acredito que quando ele pegar esse nível 6 o jogo vai ser muito mais proativo, mas por enquanto a gente tá vendo um jogo muito calmo e muito controlado por parte dos equipes que eu achei que seria justamente o oposto, achei que a PSG conseguiria se impor um pouco mais nesse começo de partida. O Aco agora pode ir pra cima aqui o Line. Ah, mas fez um escudo de corpo ótimo, o Ode fez um ótimo escudo de corpo, evitou a passagem pra cima do Aco e aí para também esse ímpeto de agressividade, mesmo assim o Rainbow Seven tá dando uma boa pressão aqui embaixo, quem tá ditando a agressividade é o Nautilus Asriel, por enquanto esses Aya Rakan tão ali farmando, ficando um pouco atrás, tentando garantir seu crescimento na partida, mas o Rainbow Seven aqui nessa rota de baixo tá bastante presente só porque eu falei tenta avançar, mas olha o dano que volta pra Senhora PSG, entrado agora pro Lion, tentativa de eliminação, o limite, disparo místico, passa no meio dos dois e não dá em nada. Tão jogando muito bem, o Lion não deixa a pressão abaixar, o Cell também, utilizando muito bem o kit do seu campeão, a todo momento indo pra cima e aproveitando que o Odd tá jogando mais pra parte inferior, tá sempre pro perto, já levaram o primeiro objetivo, então boa pressão do Rainbow Seven. Pois é, e muito diz como o Lions conseguiu fazer a leitura, viu que o Rakan não tinha nenhuma habilidade, gastou o Q, gastou o W, gastou o E, cara, foi pra cima, flechou, não hesitou e conseguiu forçar esse flash, se purificar, então é uma boa leitura por parte da Rainbow Seven, tão aproveitando muito bem as janelas e vale lembrar que as sentinelas que eles tiveram as informações deu todo o caminho pra eles criarem essas jogadas porque eles saberiam que o Java estaria na parte de cima, então você ter essa leitura e manter essa leitura com agressividade é muito importante e essa era a melhora e a evolução que a gente tá vendo que o Rainbow Seven conseguiu construir chegando nesse primeiro jogo. Comentei que o Cell foi a estrela da liga, ele é um cara muito bom, essa rota inferior é muito forte, então por mais que o Aku e o Woody também foram estrelas na sua região, não é pra se desconsiderar não o que o Rainbow Seven pode fazer, é só tomar cuidado, agora não pode emocionar porque o Jundia tava ali do lado falando assim, hum, eles vão querer ir pra cima de novo, mas não, souberam segurar o problema chefe, é esse topo aí. É, o porto seguro do PSG tá sendo o Aze, né, ele que tá colocando essa vantagem de ouro a favor da PSG, é toda de 74 a 46, cara. Pois é, a gente tá com 8 minutos de jogo, isso é grotesco. E é, foi a matchup que a gente tava comentando antes de começar, e a gente vê que esse Kane tá crescendo cada vez mais e mais, mas olha a posição do Jundia, acho que o Maple acha que tá seguro nessa posição e o Hollywood vai tentar sair de novo, a pressão é boa, a tentativa de eliminação, o Jundia ainda sobrevive no limite, ele consegue sair, a entrada triunfante consegue salvar agora o Rakan. O Mirel errou puxando o cara parado, foi, mas teve o Lions também achando que tinha flecha pra conseguir criar jogada ali, então, teve muitas coisas aconteceram. Emoções do primeiro jogo acontecem, mas olha, a Rebel 7 tá sendo proativa pro professor, acho que isso que é legal por parte deles, eles estão buscando o jogo e eles estão indo primeiro pros lances. Pois é, muito inesperado a gente vê uma Rainbow 7 tão proativa quando se trata que é a equipe que é o underdog vindo pra esse confronto, então, a gente vê toda essa nuance, toda essa questão toda, mas vale lembrar também que a PSG é esse time que gosta desse vai, não vai, vai, não vem. Mas explode ali uns 15, 20 minutos, uma team fight. é onde o bicho pega. Ah é, aí que machuca. Mas a postura da Rainbow 7 pra mim é a melhor do mundo, cara, eles chegam no Mundial sem baixar a cabeça. Ah é, PSG, é T1, não importa, você tem que jogar com tudo pra cima e jogando pra cima como tá o Lionel, desde o minuto, vai sair o First Money vai sair do Junior, por enquanto ainda não, ele consegue absorver, vem chegando o Renekton, agora sim, tá lá, é First Money, vai sair do Unporu, vai sair na batalha, vai cair agora o Woody logo na sequência, a Rainbow 7 vai triunfando, cai um, cai dois, cai três, Rainbow 7! O Lionel está dando a vida nesse jogo, sem hesitar, sem parar, viu o alvo, foi pra cima e consegue esse primeiro lance maravilhoso pra sua equipe. Pois é, a gente viu como foi muito bem executado, a Rainbow 7 não hesitou em fazer inserção, olha o Azari. Ai, ai, emocionou, pelo amor de Deus. Tomou a ratagem, tomou a ratagem. Aí foi o Azic que foi inteligente, aí o mérito, cara, o Azic foi muito inteligente de ver que o céu ia querer empurrar a Wave e ficou no topo pra fazer a sujeira. Pois é, muito bem aproveitado, mas ainda comentando sobre o lance, gostei muito de como a Rainbow 7 reconheceu que eles precisavam da engage na hora. Reparam no minimapa, posição aonde o Kennen está, então ele ainda demorava pra chegar. Essa era a única janela que eles teriam pra aproveitar e aproveitaram bem. A demora que o Azic demorou pra chegar nessa jogada custou muito caro pra equipe da PSG. E depois o Mireu, o teleporte foi imediato, chegou primeiro o Maple, mesmo chegando um pouco antes, foi depois do lance, não foi a coordenação que precisava o PSG e aqui o Azic foi rápido. Pois é, foi muito ratinho, 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 ratinho. Incrível, tá jogando muito, né? Tá sendo ali, como eu falei, o ponto seguro e agora ainda mais com a Bat, então ele vai mantendo o PSG online no jogo. A Rainbow Seven mostrou que quer acelerar, quer descolar o placar, tá jogando pra cima, agressivo, criando. E o PSG tá só segurando com o Azic. Vamos ver se vai ser o suficiente. Não chegou o ponto das mega lutas ainda. Primeiro era ali, mas eles acabaram vacilando. Pois é, e um ponto que é importante assaltar é essa eliminação que o Renekton conseguiu, quebrou um pouco essa economia que se foi criada na rota superior, então acaba que ele consegue voltar um pouco mais, tá mais próximo desse hemodrenário, então acaba que dá uma aliviada um pouco pro lado do Bong e a gente vê que a vantagem não se desgarra de muito, mas a gente vê que em termos de como o mapa tá sendo controlado, o primeiro dragão, o Arauto Skit, acaba sendo muito importante em termos de moral também pra própria equipe. Outro grande ponto que a gente tem que ressaltar pra Rainbow Seven é que até o momento, tudo bem que é a partir de agora que fica difícil, é que o farm não tá abrindo. O que a gente vê muito em duas regiões mais discrepantes, como a gente vê em Meiji contra a Minor, é o jogo tá aparelho, mas o farm começa a abrir de pouquinho a pouquinho em todas as rotas, aqui não aconteceu isso ainda. Vamos ver agora que o Rainbow Seven vai ter que jogar mais o mapa, é aí que as coisas complicam, mas se conseguir manter esse ritmo e manter esse jogo bem agressivo, eles estão com uma boa chance aqui. Pois é, começou bem demais o Rainbow Seven e não tá caindo o ritmo, tá conseguindo fazer um ótimo início de partida, segurou qualquer tipo de avanço que o PSG poderia ter colocado na partida até agora. A gente não viu também grandes participações nem do Odd nem do Junja, né? Eles não apareceram ativamente no mid duas vezes em sequência, mas não teve resultado. Realmente, a primeira grande efetividade foi ali em frente àquele arauto melhor pra equipe do Rainbow Seven. Double kill nas mãos do Cell, tem abate nas mãos do Bong e agora o PSG vem pra pegar o seu primeiro dragão do jogo pra eles, mas é o segundo da partida em geral e a gente vai descobrir qual vai ser a alma do jogo. Pois é, a gente vai dar uma olhadinha agora, mas falando em olhadinha a gente tá vendo na parte superior que o Odd foi tentar criar alguma jogada enquanto a equipe da Rainbow Seven tava um pouco inativa no mapa em tempo de reset e a gente vê que vai ser um dragão Hextech, uma alma Hextech. Muito obrigado porque eu botei o dragão Hextech como o mais abatido desse mundial, então já comecei bem. Pois é, o bolão vale tudo, né? Então, começar com o pé direito aí vale tudo. E aí agora de novo foco na rota inferior que a gente já tava chamando a atenção que ia ser muito forte mas achávamos que ia ser o contrário. Mas quem consegue ditar esse ritmo por enquanto vai ser no Cell e o Lions, eles que tão conseguindo fazer um ótimo jogo mas principalmente o suporte da equipe da Rainbow Seven que tá sendo até agora ali realmente o expoente pra essa equipe tá conseguindo esse resultado parcial. Eu quero muito ver se a gente ficar batendo Loud contra Rainbow Seven Cell-Cells na rota inferior. A bagunça que vai ser pra quem for fazer esse jogo aí vai ser uma brincadeira viu? Vai ser complicado. Espero que a gente não pegue a Rainbow Seven caso a Rainbow Seven perca, né? Mas aqui não tá dando cara de derrota não porque a Rainbow Seven entrou como gente grande tá dando ótimo combate mas como a gente falou tá chegando a hora das Shin Fights aí é aí que a PSG brilha. Pois é e aqui vale ressaltar que é uma composição que tem dois teleportes que tanto a Nico quanto o Kenny conseguem criar esses flancos então por exemplo nesse momento o Kenny não tem flash mas a Nico tem então esses times de como a equipe da Rainbow Seven vai ter que controlar esses flashes controlar esses flancos e principalmente conseguir limpar essas sentinelas que a equipe da PSG coloca é fundamental pra eles conseguirem criar essas jogadas e ter esse ser conseguir aproveitar muito bem o EZ conseguir aproveitar esse combo do Nauts com a Thalia então é muito importante você conseguir fazer toda essa limpeza da região pra aproveitar o máximo possível e não tomar esses flancos. Professor eu vejo que tem que ser um jogo impecável do Mireu porque o zoning da área dele ali das pedrinhas da Thalia da parede do que ela pode fazer pode ser a chave pra realmente virar o jogo ou pra controlar uma teamfighting porque para o engage do Woody para uma entrada do Jundia para o Oasi então acho que entre Lions e Mireu eles vão ter que controlar muito o jogo. o Woody foi traqueado ali atrás e agora meu amigo pode ser mortal para o caçador da equipe da Rainbow Seven ele vai tentar sair mas olha o Lion chegando o contra-ataque é fulminante vai bater o Oasi está liberado já tem abate agora para cima do Jundia mesmo assim vai continuando PSG que acredita na jogada mas a equipe da R7 saiu e saiu muito bem com o Counter Jungle mas finalmente tem abate nas mãos do Oasi cara se o Woody acredita um pouquinho mais e vai para cima com o Team Nate talvez eles eliminassem mais cedo o adversário e desse tempo daí ele recomeçar a resetar e limpar todo mundo é mas a gente viu que essa jogada pegou a equipe da Rainbow Seven muito de surpresa então acho que eles não conseguiram estruturar uma jogada e uma boa reação a tempo de ter uma melhor resposta e ser uma resposta mais efetiva nesse ponto enquanto isso o Skit está apontando aqui o Bong está sofrendo na rota superior eu acho que ele flechou para parar o Kenny se eu não me engano vamos ficar de olho aqui na luta enquanto que a gente acompanha o minimapa também né para ver essa pressão não tem as barras de vida lá em cima ele flechou para parar o Kenny foi lá foi para cima e aqui cara o Woody acaba voltando para fora e acredito que se ele tivesse acreditado a coordenação mais rápida daria para ter virado mas eu acho que o ponto aqui é que o Cell não conseguiu participar nesse momento aqui ele é o jogador mais forte dessa equipe ele é o grande carregador que vai conseguir dar dano e a gente vê o Bong se expondo justamente para conseguir parar esse teleporte a custa do seu flash também que veio depois porque o Kenny foi atrás exatamente ele deu o flash para não morrer e agora fez falta queridão fez falta Bong será que ele vai conseguir ou não mentira ou não para que flash meu amigo fatiar e ficar deu conta e o Bong sobrevive enquanto o Rable Save agora aproveita e só pressiona a rota no meio o time do Latam está pressionando bem está resistindo bem está sofrendo em alguns pontos mas está tentando fazer o jogo acontecer mas vai pegar e só vai pegar e só levanta os três maipol para a jogada o momento de brilhar na rota do meio mas foi só um abate poderia ter sido muito pior mas caiu uma torre também e a jogada foi plasticamente muito bonita mas foi mérito também para o Rable Save que conseguiu sair com o objetivo no fim das contas foi só um abate um abate e um arauto que eles vão acabar perdendo mas o que poderia ter acontecido foi o menor dos desastres acredito que nessa jogada aqui você não tinha necessidade de forçar tanto essa torre a gente viu que houve um desespero para conseguir garantir essa torre tier 1 beleza você quer acelerar o mapa você quer ter mais objetivo você quer ter mais ouro mas ainda assim não era necessário esse ponto a torre estava com um fiapinho ali em algum momento aquela torre cairia então eles não só perderam esses objetivos mas eu vejo que eles perderam um pouco o ritmo no mapa e o Odd vai tentar compensar aqui tentando o pick up mas o Jundia está muito atento e o Bonk está junto é, o Bonk está doadinho ali não dá pro Jundia avançar mas ao mesmo tempo o Asi consegue derrubar essa torre mas mesmo com tanta pressão colocando o Bonk embaixo da torre e amassando ele a primeira torre que caiu foi a favor do Rainbow Seven no meio que também era um lane que estava relativamente estável o Maple não estava apanhando não estava levando pressão então isso só mostra como o Rainbow Seven está conseguindo evoluir no jogo e colocar bastante pressão esqueça tudo meu amigo esse Mundial 2023 é uma nova história e não tem mais essa o que parece de favorito não olha o que eu falei mais cedo depois eu falo porque o Jundia agora está querendo forçar o jogo mas tem pressão para cima dele pode ter abate em cima do Odd essa do Jundia acontece o primeiro que cai tem a pressão ainda agora para cima do Lions ele está completamente isolado vai sendo eliminado não deu o que fazer ataque do dragão acaba sendo eliminado sim e a PSG volta para o jogo dois abates a zero é a vez do Asi ele consegue agora todo o Arubong e o PSG toma as rédeas do jogo de uma vez é bem na hora que eu ia comentar lembra que eu falei que o jogo ia complicar quando acabassem as lanes e é justamente agora repara no Maple começando a abrir vantagem em cima do Mireu porque ele está jogando melhor a side lane o topo não preciso nem comentar o amasso que está sendo por lá e a rota inferior deve começar a acontecer também a diferença de farm abrindo novamente pelo aproveitamento de mapa que tende a ser melhor do PSG pois é o que a gente está vendo aqui são reis clássicos a gente está vendo esse cerco é desnecessário a equipe da Rainbow Seven tinha consciência que os jogadores estavam descendo veio esse engage maravilhoso por parte do Maple mas comentando sobre a outra jogada é justamente a Rainbow Seven entrando em espaços sem o controle da wave do mid o top inimigo puxou primeiro então a gente vê que a Thalia também estava em posição voou no pitch do dragão então tem muitas coisas que estão conceitualmente erradas aqui por parte da Rainbow Seven que vem justamente dessa afobação é aí que aperta é aí que sempre aperta é aí que aperta desde sempre para as regiões que estão tentando tomar esse próximo passo e para o time do Latam também começaram muito bem jogaram muito bem até aqui ainda dá para tentar voltar no jogo mas só vai ficar mais difícil a palavra para mim aqui é isso que é fundamento sim fundamento se você não consegue aplicar esse fundamento de forma precisa e cirúrgica fica complicado porque no early game acaba sendo mais lane tracking você tem essas informações que é mais fácil de você aprender a executar mas quando o beat game o late game chega cara o bicho pega não tem jeito né todo esporte quando a gente fala seja ele eletrônico ou não quem é muito bom nos fundamentos acaba sendo melhor no quesito geral né então é você ter essa expertise saber exatamente o que você vai fazer da execução perfeita sem colocar em risco as suas jogadas e aqui a equipe da Rainbow Seven começou bem fez a sua lane face e no meio do caminho Lions amigo você é ridículo mas foi buscar lá atrás o ódio de um dia fez uma jogadaça mas melhor ainda foi o caçador da R7 a R7 está neste jogo porque o Lions está de nautilus o que ele está fazendo com esse campeão ele está tentando salvar mas novamente fundamento entrando no Rio sem ter essa pressão sem ter nenhum objetivo no momento e a gente vê que cada hora alguém cobra de um lado e é justamente isso você estar atento quando o adversário cometer esses erros cometer esses deslizes então é muito legal ver que as duas equipes estão atentas a esses pequenos momentos e a gente vê que essa vantagem de ouro ela nunca está desgrudando e fazendo vantagem a gente falou tanto do Mong mas olha como é que ele está conseguindo encostar nesse farm ele está recuperando ele está pegando ele está pegando esse tempo de side então às vezes a R7 está bem aqui no mapa vai se encontrar já estava muito mais difícil o Renekton está online para esse jogo já teve mais de 30 de faixa de diferença ele está agora na faixa dos 10 e aí agora de novo jogadaça do Lions está num jogo excepcional o suporte da equipe do Rainbow 7 criou toda a vantagem inicial naquela bot lane e agora distribui muito bem esse jogo como o professor falou não tem vantagem gigante se criando na partida o placar está muito próximo não tem um jogador que está extremamente fidado está desbalanceando a partida então aqui vai ser um detalhe realmente vai ser justamente nessa posição que eles vão adotar no mapa a visão que eles vão colocar puxar o gatilho na hora correta não se afobar porque esse 1x0 aqui pode sair para qualquer lado pois é nesse ponto uma coisa que é interessante ressaltar é que a condição da PSG é justamente continuar encontrando esses flancos a gente vê que a Nico tem esse protobelch tem essa zona para ganhar esse tempo a mais enquanto a condição da Rainbow Seven é justamente criar essas jogadas com vantagem do médico que está ali e olha o tempo que ele vai ganhando olha o tempo que ele ganhou passa a chegada agora do seu companheiro enquanto que tem essa rota no meio também é multiação meu amigo é pela rota inferior é pela mid lane também já vem a entrada enquanto que lá embaixo tem eliminação para cima do as e Rainbow Seven de novo na pressão eles começaram absorveram saíram roda eliminada e aqui no meio também é confusão generalizada o que aconteceu na rota inferior é o que eu quero muito saber enquanto isso o Cell ele continua indo para cima um V2 não está nem aí ele está de vida cheia é um EZ trabalhando na distância pode pressionar e rapaz está confiante professor esse é o momento do EZ é o sonho dele o Spike de dois itens é agora que ele briga pois é é muito importante porque ele ainda tem esse flash para conseguir ganhar esse tempo mas a gente vai ver no replay como tudo isso aqui aconteceu porque a gente vê que o Mireu consegue usar o muro da Tesselan consegue abrir muita jogada mas olha o Maple os passinhos que ele dá o tempo que ele ganha mas o que ele vai fazer eu não sei agora vamos ficar de olho porque ele morreu foi ganancioso nessa hora que a gente saiu da tela dele o Emodenário o Emodenário ganhou muito tempo que absurdo meu amigo ele recuperou a quantidade de vida imoral e aí na rota no meio a jogada que a gente viu também uma confusão os aço aqui um 3x3 entrada cataclisma saíram com flash foi buscar em profundidade e aí veio uma cobrança logo na sequência por aqui tentou sair mas o Jundia foi lá buscar ele é garante a eliminação mas é eliminado pois é foi muito close as duas sites tanto o skirmish do bot quanto o skirmish na rota do meio que a gente vê que as equipes não estão querendo ceder os espaços mas esse é um momento perigosíssimo e a gente está dando uma olhada aqui no gráfico de diferença de ouro como está muito estreita a vantagem não desgarra mais de 2, 3 mil de ouro e novamente a gente está vendo esse controle pelo dragão o skit que é fundamental porque você se a PSG pegar esse dragão vai ser ponto de alma para eles e essa alma pode ser muito chata e as esperanças só crescem em ver nesse jogo as esperanças só crescem brasileirinho pois eu agradeço demais a gente está chegando hoje falando pô vai chegar aqui PSG vai passar reto 2x0 eu potei a pedra verdade mas é um jogo muito pegado isso é muito bom de ver é muito legal de ver que o nível está próximo pelo menos nessa primeira partida com os dois times ali batendo de frente constantemente isso é bom para a gente isso é bom para a R7 é bom para todo mundo que está nesse plane é uma coisa que me surpreendeu bastante justamente eu achava eu achava que o Bong teria o maior protagonista eu sei que vocês comentaram sobre o Cell ser uma grande estrela mas para mim o Bong seria a grande estrela e ele não está fazendo grandes aparições mas as aparições que ele faz acaba sendo muito cirúrgica e muito precisa ele não morreu em rota beleza sofreu muito ali sofreu bastante mas é importante não morrer consegue ter um jogo muito estável e sendo necessário para fazer essa fronte conseguir já na team fight mas falando em team fight o barão está chegando e a Rainbow Seven quer startar porque a PSG quer o dragão acho que é só armadilha para tirar o pessoal do dragão e tentar forçar uma luta passou a barragem incendiada em branco não pegou em ninguém já é um ponto importante ali o ultimate pode fazer falta o Odd perdeu bastante vida nessa linha de frente fica nesse vai não vai um pouquinho mais para trás ainda o Maple para tentar fazer uma entrada ele já tentou duas vezes essa enfrentada primária tem que decidir quem é que vai fazer isso lembrando o Asi não tem flash então não dá para fazer aquela entrada veloz ali com o Kanan de ultimate mas o Maple tem esse flash nesse ponto Skit e o Cell ele quer espaço ele quer bater o Aqua está sozinho mas olha o dive entrada feroz frontal direto para o bait descontando um busque em profundidade e aí amigo aqui acabou são quatro abates e um piscar de olhos o PSG assume a partida ir em linha reta para uma Zaya não é a melhor ideia do mundo pegou as penas ali atrás e acabou com o NG acabou com o jogo acabou o jogo acabou aqui não acho que não acaba agora mas esse jogo não era eles vão para o Nexus agora mas acho que daqui não tem volta para o Rainbow 7 eles querem pegar o Rex portais justamente para conseguir fazer e ter tempo de conseguir esse barão mas a gente vê que conseguiu o Inibidor conseguir um barão está ótimo em apenas uma luta a equipe da PSG conseguiu mas olha o Odd ele ainda tem a ultimate ele consegue roubar ele pode roubar pois é tem sentinela tem sentinela tá vendo Odd para o milagre será que dá está sendo exportado é garantido pela PSG vai tentar sair dali tem parede da PSG do outro lado o Pung faz o paredão dele também mas sozinho ele não consegue absolutamente nada a PSG garante o barão não perde ninguém está em casa está tranquilo que lance agora do Ako para pegar tancar peitar o time inteiro adversário eles pegaram a Zaya sozinha não é a Zaya que pegou o time inteiro adversário sozinho junto com o Maple que prendeu o Odd mas a gente vê que essas regiões esses choke points que são pontos mais estreitos é muito difícil de você conseguir essa luta então você lutar no ponto no qual a equipe da PSG tem vantagem complicada mas olha o Planko olha o Planko olha a PSG continuando a luta Cataclisma saiu o céu o cronômetro utilizado vem a perseguição o PSG quer matar o jogo quer acabar agora e olha o flanco do Maple também lá em cima evita agora a equipe da Rimbos é isso aí cercado por todos os lados já vai perder agora o Odd tenta sair mais uma vez o céu acaba sendo encantado mas ele consegue fazer essa vazia temporária a PSG tenta buscar mas eles já garantem essa vitória parcial com a eliminação do Odd eles ainda tem o bônus de barão para continuar empurrando o Maple acabou perdendo o Ultimate lá atrás tirou o Flash do Millão nessa e assim só não acabou o jogo porque a Thalia está na partida e não deixou o As ir para frente não deixou realmente esses dashes todos para cima do time adversário mas o PSG novamente não está nem aí de perder o Dragão quer tentar acabar com a partida o mais rápido possível pois é mas eles já tem as condições totais de conseguir dar esse engage aqui nesse ponto o mole que a Rainbow Seven der pode custar a partida agora já tem Flash o Asi para entrar com o teammate a entrada primária vai ser dele se duvidar a Rainbow Seven sabe disso não pode ficar dando muita cara então esse inibidor já vai cair não tem que eles possam fazer por ali a defesa é impossível é o segundo inibidor no chão Super Minimus em mais uma rota e vem chegando Minus Canhão entrada no Lions mas acaba sendo focado e vai ser eliminado não tem para onde ir tem sim vai caindo incendiante cocaiu o de garante já tem menos um agora o Rainbow Seven PSG que acabar com o jogo 1 a 0 é real eles estão indo para cima para finalizar essa partida não tem mais como segurar entrada do Jun já sobrevive no limite agora sim vai ser eliminado entrada do Asi também com seu teammate já consegue o abate agora a partida está decretada suou foi difícil complicado mas o PSG vem para o Meiru 1 a 0 na série um lance chefe uma chamada errada da Rainbow Seven e o jogo acaba que virada do PSG nessa luta do Rio é isso não dá para vacilar as equipes que chegam como favoritas as equipes que chegam como bicho papão chegam aqui por um motivo eles sabem executar muito bem o seu jogo eles sabem o que precisa ser feito para a vitória chegar a Rainbow Seven começou bem conseguiu fazer as suas jogadas mas é isso não pode afobar quando afobou o PSG estava lá para fazer a cobrança e com isso tem 1 a 0 para eles é isso aí chepão mais uma vitória que para muitos não deveria ter sido tão sofrida nesse começo de jogo mas a R7 mostrou que tem um bom ritmo ainda de early game que consegue bater de frente só que uma composição que precisava muito na base do pick-off pegar um alvo resetar esse viego aquele lock que pode dar um Kennen um Renekton para uma Thalia etc já para o lado da PSG uma fight muito absurda Zaya, Rakan, Nico e que Nico viu Tabinha o Maple conseguiu várias ultimates muito boas e a gente viu que ainda acontecem esses errinhos bobos vai entrar no Rio numa hora que não deve um viego dando chase numa Zaya e numa Nico o jogo estava bem estável mas a partir do momento que você dá um erro para esse time da PSG eles cobram duro perfeito Taquinhas você falou tudo a equipe da PSG como a gente já estava conversando aqui minha querida mesa de análise talvez não seja a equipe mais dominante explosiva de early game mas eles tem um jogo controladinho que basta fazer isso para eles virarem e foi assim que eles conseguiram vencer o jogo sim exatamente uma team fight e já conseguem matar o jogo não é early game uma team fight com essa composição que era uma composição completamente voltada muito boa uma execução muito boa também e eles estavam tranquilos eu acho que o early game da Rainbow 7 não assustou a PSG e por não ter assustado por não ter dado esse medo de às vezes deixar a visão sair um pouco fora de controle por conta daqueles abaixo no começo eles continuarem tentando impor o seu ritmo fez com que o jogo não saísse fora de controle porque sendo bem sincero podia ter saído podia sim eu gostei muito de como no começo do jogo eles estavam conseguindo encontrar boas janelas e continuar fazendo algo proativo mas uma coisa que eu senti falta foi justamente o Milleu sincronizar mais esses pick-offs inside que a gente viu que podia dar mais certo que a Rainbow 7 só aproveitou uma vez eu acho que você querer ficar forçando o fight demais acabava comprometendo todo o esquema que a composição trazia esse cerco na rota do meio também que eles fizeram então acho que em momentos que eram muito cruciais a Rainbow 7 esquecia da sua condição de vitória de jogar ao redor desses pick-offs conseguir esse reset pro Viego então não gostei também de como foi essa forma que eles executaram mas também vale lembrar que eles conseguiram achar muitos pontos positivos mas será que eles vão conseguir se reestruturar na próxima partida? Pois é porque eles tinham talvez o jogo não estivesse tão controlado assim mas eles tinham a vantagem e aí foram eles que acabaram cedendo e aí assim Lupe toda a ação tem uma consequência e a ação de pegar o Renekton no segundo pick na primeira rotação na verdade do lado vermelho era pra deixar realmente o Kennen pra assustar esse Renekton na lane e foi assim que aconteceu o Azidol trinou o bomba sim e nesse ponto também quem acompanha as redes sociais do CBLOL sabe que no resumão do patch do Takas a gente avisou o Kennen é muito melhor contra o Renekton porque o Renekton recebeu nerfs em resistência mágica então a lane em phase dele tá muito mais vulnerável a campeões como o Kennen no comecinho do jogo e foi o que aconteceu o Azid colocou muita pressão no começo do jogo o que impediu acho que um pouco da R7 de conseguir snowballar a pressão no bot porque de fato Cell e Leons ali amassaram o Ako e o Woody no comecinho colocaram muita pressão e uma lane que não é naturalmente pra isso acontecer eu acho que toda a pressão do nível 1 que eles conseguiram ter espaço pra eles conseguir pegar esse level 2 na frente eu acho que custou muito caro e eu acho que a PSG viu que eles fizeram algo errado ali e acho que pra pra não deixar isso acontecer eu acho que vale a pena uma reestruturação mas novamente eu acho que a Rainbow Saber precisa rever esse draft precisa rever como eles vão usar essas prioridades eu acho que esse Jarvan que a gente comentou tanto que a gente achou que poderia ser tão problemático nem foi tanto problema assim a gente só viu que era uma composição arroz com feijão pegou 2, 3 itens explodiu acabou o jogo então acho que a PSG tava muito consciente que era só segurar o jogo e encontrar a fight perfeita que o Maple tava encontrando o tempo todo era dedo no R e gritaria mesmo era mesmo hein haja R muito inclusive vamos dar uma olhada na análise da partida pra ver como é que foram os números aí principalmente dessa composição explosiva do PSG que realmente estavam bem nos termos ali do método que a gente esperava o que seria então aí a Rainbow Seven começou dominante no ouro mas era uma vantagem bem pequena era quase nada e aí teve um momento ali por mais ou menos 15 minutos onde o PSG virou e ainda teve um aumento da Rainbow Seven terminou com a Rainbow Seven estando à frente em ouro que na verdade acabou meio equiparado ali né meio equilibrado então assim em ouro o PSG nunca sofreu mas o que eles deram de dano foi algo sofrido pra Rainbow Seven ô Lupão uma coisa que me chama atenção eu acho que se colocassem o Odd com coisas mais agressivas e conseguissem manter essa pressão de começo do jogo cara eu acho que seria um caminho interessante pra Rainbow Seven conseguir achar porque cara se a gente for dar uma olhada a PSG só assistiu o early game e só aproveitou a pressão da rota superior mas eu acho que se eles colocarem algumas coisas mais de pressão conseguirem rever um pouco do dash cara eu acho que a Rainbow Seven consegue dar jogo aqui concordo muito acho que o Viego ele não ornou muito no comecinho do jogo e aí nas team fights a PSG não habilitou os resets né mas a gente viu aquele crescimento de ouro ali por volta dos 23 minutos foi quando o jogo já tava acabando eu sinto realmente que vendo os jogos por exemplo da Liga do Pacífico o PSG é essa equipe que mid game eles costumam avançar mais o começo de jogo é controlado mas não é como se eles fossem fazer a maior diferença do mundo ainda nesse comecinho então ainda acho que foi um jogo nos termos do PSG apesar de terem tomado um sushinho ali no começo e agora já que a gente tá falando de vitória do PSG tem destaque da partida professor pra você quem foi o destaque dessa partida o Maple ele encontrou os engages no time certo pra mim era esse não sei vocês não me contaram os universitários não me contaram será que a gente acertou? a gente tá completamente sincronizado inclusive hoje é aniversário do Maple chat podem digitar aí feliz aniversário pro Maple mas não sei tanto né porque depois de repente ele vai enfrentar a gente depois de amanhã não é mais exato exato então infelizmente o presente dele na Coreia ainda é hoje que? não sei meu Deus bom enquanto isso eu quero saber do Takeshion sei que Takeshion já tinha cantado um pouco a bola do Maple e aí concorda com esse MVP? então primeira coisa professor ainda estamos no dia 10 aqui na Coreia também não é só no Brasil que é dia 10 não e sim pra mim vocês estão cobertos de razão o Maple conseguiu fazer muita play bonita a gente viu que essa Nico dele é muito problemática acho que o Meta tá girando muito em volta disso acho que é bom até pro nosso chinoso aí falando um pouquinho sobre ele Thalia Sindra Oriana Nico são campeões aí que o team gosta muito e o Maple também conseguiu mostrar muita força e muito potencial na Nico mas Tietchan é dia 10 aqui ainda tá meu querido fica tranquilo tá com as mesculachando não perdem mas eu mereci eu mereci essa tá tudo bem é porque quando chegar no meio dia hoje aqui pra gente no Brasil aí vai trocar o dia na Coreia entendeu é vamos estar comemorando a Laudu nesse horário justo agora jogando pra outra representante lá na Coreia Rafa onde você tá tem a galera da Laudu já por aí olha onde eu tô olha onde eu tô aqui ó olha quem chegou olha só os meninos todos aí vocês tão quietinhos tão todos concentrados aí no jogo eu só vim aqui desejar bom jogo pra vocês tem bastante brasileiro aí torcendo pra vocês saibam disso viu e olha que grande a Red Room deles gente muito chique eu não vou incomodar eu sei que eu incomodo vocês aqui vai aí do Brasil caramba tá todo mundo muito chique tá caixão lá pose de caster da LCK muito bem aí o pessoal da Laudu também Lupão todo mundo bem concentradinho na deles focados pegaram informações do patch agora desse jogo então já tá aumentando as nossas chances o nosso conhecimento do patch também né prof pois é muita informação rolando acho que as screens também estão acontecendo a todo vapor então acho que essas informações mas na prática acaba sendo muito importante então era um jogo que eles precisavam ficar de olho para entender as outras equipes também é isso então a gente tem 1 a 0 para a equipe do PSG lembrando que é uma melhor de 3 então pode terminar no próximo jogo ou então a Rainbow Seven pode empatar e a gente ir para o terceiro quando terminar esse jogo tem a série da Laudu e por enquanto a gente fica ainda com essa série de Rainbow Seven contra a PSG a gente vai para um rápido intervalo então não sai daí não que a gente volta já já com o Mundial 2023